Holding patrimonial, holding familiar. É uma vantagem ou não é? Sempre precisa analisar cada caso de modo personalizado. E para você entender direitinho se para você é vantagem ou não, acompanhe esse vídeo. Meus amigos, minhas amigas, sou Arnold Gottlieb, advogado especialista em ajudar você, sua física, você, pequena empresa, a conhecer e proteger os seus direitos. Porque, como eu sempre faço questão de repetir, direitos. Quem conhece, protege. E no vídeo de hoje eu quero conversar sobre um tema complexo, um tema que gera muitas dúvidas. A holding patrimonial, a holding familiar. Vale a pena? Me lembro que gravei um vídeo há alguns meses atrás dizendo, nem sempre é bom fazer uma holding. E fui imensamente criticado por alguns profissionais. Mas, calculo eu, que profissionais daqueles que fazem esses cursinhos expressos e acham que se tornaram expert e querem vender esse serviço. Na realidade, eu sempre acho que é preciso experimentar. É preciso analisar. Vale ou não vale a pena? Nem sempre. Eu volto a dizer. Mas, muitas vezes, vale. Quais são as alternativas? Você pode ficar quieto e esperar o seu falecimento, infelizmente inevitável para todos nós. E aí, então, um processo de inventário, seja judicial ou extrajudicial. Seus bens serão partilhados. Os impostos, pagos, advogados, custos. Na holding, você se antecipa. Você cria uma empresa para amelhar, para receber o seu patrimônio. Pode ser todo o patrimônio ou parte dele. E você decide como ele vai ser partilhado. Você monta um contrato social muito bem definido a respeito das regras que você entende que o seu patrimônio deve seguir, deve obedecer. É uma vantagem. Você pode fazer testamentos, enfim. A sucessão patrimonial, ela tem uma infinidade de possibilidades. A minha proposta é, que tal você receber um relatório onde, a partir do seu patrimônio, seja possível identificar quanto você gastaria no inventário, melhor dizendo, quanto seria gasto no seu inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. Quanto seria gasto se você fizesse a doação dos seus bens? E quanto seria gasto se você fizesse uma holding patrimonial? Ou talvez, quanto seria investido para você fazer uma holding patrimonial e conseguir uma enorme economia financeira para a sua família? E eu sempre faço questão de lembrar, economia muitas vezes emocional, evitando conflitos desnecessários. Meu convite é esse. Nós fazemos uma consulta. Dentro dessa consulta, nós identificamos o seu patrimônio, a parte do seu patrimônio que deverá obedecer essa avaliação. A partir daí, vamos criar um relatório para você com números, ilustrando exatamente quanto você gastaria, exatamente não, porque a gente sempre, no dia a dia, na verdade, sempre surgem umas questões ou outras, mas um número aproximado muito realista, um número muito bem aproximado do que seriam os seus gastos, no caso de fazer uma holding patrimonial, ou deixar para que seja feito um inventário judicial ou extrajudicial, além da possibilidade de você, em vida, fazer a doação do seu patrimônio. Quer ter uma ideia? Uma ideia desses números? Para tomar uma decisão tranquila? Fala comigo. Sou Ronaldo Gottlieb advogado, especialista em ajudar você, pessoa física, você, pequena empresa, a conhecer e proteger os seus direitos. Para isso, eu faço um convite. Assina o nosso canal, clica no sininho para ser avisado, tem vídeo novo toda semana, e dá aquele joinha para que possamos levar esse conhecimento a cada vez mais e mais pessoas. Porque, lembrando, direitos, quem conhece, protege. Um grande abraço e até o próximo vídeo.